Gilson Baixo, vereador de São Antônio Jesus, marcando presença na cerimônia de posse de Francineia Silva, à frente da Secretaria de Ação Social. Gilson, o que é esperado da atuação da Primeira Dama à frente dessa importante parte? Olha, nós esperamos que a nossa secretária venha a fazer um trabalho brilhante junto à Secretaria de Ação Social, continuando o trabalho também da Secretária Kátia Araújo, onde também fez um trabalho belíssimo e esperamos que a nossa secretária, a nova secretária, venha a atendê-lo com anseio da comunidade em geral. Agora, na eleição da Presidente da Câmara, o senhor teve uma participação importante na composição da chapa, encabeçada por Luiz do Alto, mas o que foi fundamental para que esse intento pudesse, pudesse, é feio. Olha, precisamos, o que foi fundamental para a vitória de Luiz do Alto, foi a coesão de todos os vereadores que fazem parte da bancada do prefeito, a fidelidade de doutor Francisco, de Xpita, de Cristiano, de Venício, de Chico de Dega, do vereador que o Luiz fala, Gilson Bastos, enfim, todos os vereadores coesos, olhando em pró um trabalho digno para trabalhar em pró do nosso município, do nosso povo. Foi fundamental, foi a unidade de todos os vereadores. Quais os principais projetos apresentados pelo vereador Gilson Bastos nessa legislatura e o que se esperar nesses dois anos, nesse mandato? Olha, eu fiz várias indicações para a Prefeitura Municipal realizar, nós precisamos indicar ao prefeito vários projetos estruturando a nossa cidade, onde você sabe que eu fui o autor, a indicação do projeto da Bolsa Família Municipal, onde eu mostrei ao prefeito que tem várias e várias famílias no nosso município carente, precisando da ajuda do nosso município, onde o gestor público, onde aquela família que não tem uma renda fixa para, no mínimo, pagar água, luz ou comprar um botijão de gás, onde o prefeito contempla essas famílias lá do bairro do Irmã Dulce, do bairro São Paulo, do bairro Vermelho, do Alto Santo Antônio, enfim, em toda a cidade santanoniense, Santo Antônio Jesus, onde a população necessita da ajuda dos poderes públicos.